Atenção! Muita briga pela terceira colocação, Top Moço e o Fergis, depois Pressal, Última Fúria, Grande Azar, segunda parte da grande curva e Fala Nadal tem um corpo e meio dois para o segundo colocado, Heart Soldier, Fala Nadal e Heart Soldier, enquanto Top Moço pelo lado de fora se reencorpa o Fergis, vem por dentro, contornam a última curva e entram pela Herbinal, Fala Nadal na ponta trazendo vantagem para Heart Soldier em segundo, Top Moço se carrega pelo lado de fora e vai brigar pelo segundo lugar, Fala Nadal tem um corpo e meio dois, a briga pelo segundo lugar, Heart Soldier vai mantendo o segundo lugar em terceiro, Top Moço, cruzaram os 250, Fala Nadal, o Joque vem a piracolo, olhou para trás, deixou correr mais, tirou 3 e 4, Top Moço tomou a dupla, vão passando pelo 100, Fala Nadal, Ceará tirando foto pela TV, Fala Nadal, Top Moço, vai haver briga pelo terceiro, o Fergis ataca, emparelha, toma o terceiro, cruzam a faixa final. Meia, 3 e 1, a ordem de chegada.